Eu preciso colocar a tampa no meu vaso e eu comprei essa daqui É uma coisa muito fácil, mas que muita gente tá aí procurando Então eu vou colocar aqui com vocês E você vai ver que mesmo que seja de outra marca Segue a mesma coisa, coloca as pecinhas ali Não é difícil, qualquer um coloca, viu gente? Principalmente você, mulher, que tá aí precisando colocar Esperando por alguém colocar pra você Vai lá e faça você mesmo Vai ver que vai dar tudo certo Ilou aqui e antes de comprar uma tampa Você precisa saber as medidas do seu vaso Não dá pra ir lá e comprar qualquer tampa Falar, ah, eu quero uma tampa pro vaso Você precisa saber Porque tem vaso que é maior, tem vaso que é um pouquinho menor Tem vaso que é quadrado, você precisa saber Outra coisa também, tem todos os preços Muitas vezes falam assim, ah, pra mim um de R$25,00, R$30,00 Tá ótimo Não, gente, um de R$25,00 ou R$30,00 é aqueles mais duros Aqueles que quando resseca vai até machucar a bunda Mas se o dinheiro não der, você pode comprar ele Claro, com certeza, principalmente casas de aluguéis É o que o pessoal compra, onde eu morava era assim Essa daqui que eu comprei, ela é almofadada Tem também alguns preços diferentes Tem uma que é mais cara, que é mais conhecida Ela é em torno de mais ou menos uns R$90,00 Eu falei, não, não preciso dessa mais não Até porque eu tô comprando muita coisa aqui pra casa Então eu preciso comprar algumas Depois eu compro uma melhor, né Essa daqui, ó, R$68,82 o preço dela Mas falaram que ela também é muito boa E tem algumas que são bem pesadas Eu não sei nem que material é aquele São bem pesadas Muitas pessoas também gostam de usar ela Eu não sei o preço, eu não averiguei As mais vendidas são almofadadas Ou mesmo aquela mais baratinha mesmo A gente vai tirar ele aqui do saquinho E quando a gente tira do saquinho Vem essa pecinha Que são os parafusos pra gente colocar É muito básico Olha só o quanto ela é fácil Ela vai vir em quatro e vai assim Nossa, mas e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar isso? A gente vai separar os parafusos Porque a gente vai querer Cada um de um lado, olha só A gente separa Tira essa peça aqui que não serve Não precisa dela, né E vamos tirar também esse daqui, ó Só de puxar ele já vai sair, ó Tá vendo? E vamos tirar também essa do meio E aqui atrás desse folheto Já vai falar tudo o que você precisa fazer É só seguir o manual Mas se você seguir o tutorial também Vai ser melhor ainda Se você for uma pessoa visual igual eu Que prefere ver alguém fazendo Você aprende melhor A gente precisa cortar essa parte Muitas pessoas não cortam Mas isso aqui, ó Pode cortar, tá? De puxando também vai dar certo A tampa dessa maca Ela já vem presa Mas a gente vai precisar Tirar ela pra colocar os parafusos É só encaixar os parafusos de cada lado A gente precisa encaixar até o final Olha aí, assim que eu encaixei dos dois lados Eu vou colocar a tampa É só encaixar do jeito que ela estava mesmo E aí eu encaixo os parafusos Olha Encaixo os parafusos nos buracos Os dois Depois a gente vai pegar essas pecinhas E o parafuso que sai aqui pra fora Você vai pressionar um pouco a tampa aqui, ó Vai pressionar só pra segurar Tem esse lado e esse lado Você vai pegar o lado menor, tá? Não pega esse redondo aqui, não Você vai pegar o lado menor E aí você vai só enroscando até onde der, tá? Enrosca o máximo que você conseguir Mas cuidado pro parafuso não esponar Não precisa apertar muito E aí tá pronto Olha só No começo isso aqui vai ficar um pouco duro Mas com o tempo ele vai melhorando Mereça ou não merece o seu joinha? Se eu merecer, deixa aí seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá gente? Sempre tem coisas aqui pra casa Inclusive uma dessas Gente, eu estou de mudança Então vou fazer muito tutorial aqui Ensinando a fazer muitas coisas Quem quiser acompanhar Se inscreva no canal Ative o sininho pra poder não perder Assim, aprender de tudo aí em casa E não só coisas consertando Como também várias outras coisas Principalmente mulheres Pra mostrar que as mulheres Que nós mulheres conseguimos fazer Muito bem Muitas coisas Mas Muitas vezes precisamos de ajuda E eu vou mostrar aí pra você Como é que faz Mesmo que eu precisar de ajuda Eu vou mostrar o passo a passo De como a pessoa fazer Porque isso também pode ser interessante aí pra você E eu vou nessa e vocês Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau